Eita, é o DJ DJ Ben Então toma pirocada Vai na ponta da minha vara Novinha cê é trinado Toma, toma, tosta fada Toma, toma, tosta fada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma na xereca Na xereca vai tomar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma na xereca Vem com nós Vem com nós Mano Cês acham que eu entrei pra Hiro? Pode ser honesto vai Pode ser honesto, cês acham que eu entrei? Pode ser honesto Cês acham que eu entrei? Sim, 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 não Sim, sim, sim Obrigado John V Obrigado pelo sub, tá irmão? Família, eu vou ser honesto com vocês Pela primeira vez na minha vida Pela primeira vez na minha vida Eu não entrei na Cloud9 Não vou falar Eu não vou falar não Olha o que eu vou fazer, eu vou guardar esse segredo Não clipem, senão cê vai estragar a brincadeira Mas ó, tô com uma calça muito apertada Eu fui no mercado aqui do lado E eu comprei uma berinjela Mano Eu comprei uma berinjela Mano, eu vou colocar a berinjela na cueca E vou tipo, entrar no quarto dos cara E vou tipo, começar a falar com eles Como se nada estivesse acontecendo, tá? Nada Como se nada estivesse acontecendo Vou começar a trocar ideia Vou no quarto da manteiga Vou tipo, falar, ô manteiga Amanhã eu tô pensando em gravar um vídeo da hora E tipo Mano, escond... Mano Eu acho que esse vídeo vai ser o ápice Esse vídeo Eu vou bugar os Family Friends da Hero Base Eu vou chegar com a porra da... É tipo, vou ser honesto com vocês O meu pipizinho da berinjela não muda nada, tá? O único problema é que o meu pipi não sobe Mas tipo, quando sobe É gigantesco A sua mãe tá vindo? Tá Posso falar? Posso falar com ela? Pode Quem é? É o Taspio, um famoso aí Cadê? Saiu Saiu Pra me falar? É Oi 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 mãe do Cícero Oi Oi É a Andrea que tá falando Tudo bem, Andrea? Tudo Adoro o Cícero, acredita? O Cícero tá escondendo de você, mas o Cícero é famoso, tá Andrea? Nossa, sério? Sim É famoso porque ele me prometeu uma coisa e não pagou até hoje Pode cobrar do Cícero Ele me prometeu Ele me prometeu 13.500 V-Bucks Ele falou que ia pegar do seu dinheiro, Andrea Mentiroso Mentiroso, não prometi nada Não prometi nada Falou que não prometeu nada É que seu filho é mentiroso mesmo, Andrea É assim mesmo Bora, Cícero 1 a 1 Eu vou fazer o que eu sempre sonhei na minha vida Uma porra de um charuto sentado nesse banco Que sonho, velho Você assistiu seu podcast? Mas você viu o chat Eu vi, mas daí que tá É porque eu deixei bater a postura Daí chegou o Igor Ah, esse filho da puta do vôlei, mano Eu vou me soltar então também, né, velho? O Flex falou filho da puta, eu nem fudei Não, mas eu falo palavrão, velho Eu falo na vida real Mas tipo, nos vídeos tem que manter a postura family friendly, né, meu parça A careca dele é bonita, gente Ou, o Hiro Matos da Hiro Thumbmaker Dô 5 reais Ou, tá todo mundo ali acompanhando, Fico Tá acompanhando? Não vou fazer feio aí, não Não vou fazer feio, não Ó, o pessoal tá falando com você, ó Assistindo ao live, para de ser fresco e coloca essa mala pra fora e bate um punhetão pra manteiga Ah, mano Por que isso que é rápido? Ô, 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 ô Tassi Que isso, Tassi? Ô, Tassi O Flex soltou que agora tem que bater e entrar no buraco Isso, Flex Fala isso com o meu... Ai Caraca Foi bem Foi duro Vai ruxa Meu forte é pixel, tá? Ruxa Meu forte é pixel, tá? Ruxa 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 horroroso silva horroroso tá com vergonha de falar né silvinha eu tô chapando uma criança acabou de falar pra mim baba que tá seco seu lixo imundo tadinho da criança ó passa mal hein ai chate se eu não matar na picareta horroroso silva parabéns joga essa merda o dia inteiro pra jogar igual um idiota parabéns silva joga demais em silva tadinho se eu morrer pra alguém hoje sabe qual é o problema eu tô jogando a 500 fps eu tô acostumado a jogar com 60 mano é horrível horroroso é muito ruim mano não é desculpa não é desculpa a diferença a diferença de jogar com 240 tadinho ficou quieto a partida toda esse mata da risada né joga fifa ó vou ligar pro flex chat se liga vou ligar pro flex demite o táspio ó no meio da live ligando pro flex o flex nunca deixou de me atender na vida só tô esperando é recusou foi recusado o ha cara ó mano graças a deus e장님 cê vai morrer eu sou zica mano trepa eu não morro Nunca.